Reão Ajaj não entrou em conflito com o diretor e autor de sua nova série, Everiting Wee Separaty, Goiás News Notícias, sem mais delongas, a atriz, Reão Ajaj, está enfrentando uma guerra oculta nas redes sociais, após a notícia vazar sobre o pedido de desculpas do diretor de sua nova série Ando e Separaty por não concluir as filmagens, e a saída final da série do Ramadã 2021 temporada de drama, e Madonet soube que todo incidente não é verdade, nem as filmagens continuam, e o primeiro anúncio teaser deve ser lançado dentro de alguns dias. Uma fonte da própria produtora da série negou totalmente a validade da notícia popular sobre o embate entre a heroína da série Reão Ajaj e o diretor Karim Awadlo, o supervisor da oficina de redação Muammar Amin Hadi, confirmando que não houve desistência entre os realizadores da obra e as filmagens continuam, e foi utilizada uma segunda unidade fotográfica. Para acompanhar a temporada de Ramadã 2021, a fonte apontou que o confronto entre Reão Ajaj e o diretor de fotografia é incorreto, e a atmosfera das filmagens é dominada pelo espírito de amor e o desejo de sucesso, e o teaser oficial será preparado dentro de alguns dias, com o anúncio dos canais expositores. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.